Ela era uma vilã dela mesma, ela não tinha escrúpulos, não tinha moral, durante um bom tempo parecia até que ela não tinha sentimentos. Aí vem o mérito do nosso grande autor João Emanuel Carneiro, que as coisas começaram a aparecer devagar, a paixão dela pelo filho, a história do passado dela, uma gravidez muito jovem. E aí deu para ver que ela não era, como algumas pessoas costumam julgar alguns vilões de telenovela, como psicopatas. Ela tinha sentimentos, então ela era uma mulher, uma personagem muito rica, que confundia as pessoas. Ela era capaz de gestos generosos, encantadores com a família, com a cunhada, com a sogra, que seduzia, que encantava aquelas pessoas. Ela adquiria fãs e, na verdade, ela só estava pensando nela mesma, o que ela queria era atingir os objetivos dela. Cruel. A Inésida da Avenida Brasil foi justamente essa heroína questionável e essa vilã tão condenável, porém adorável, que era a Carminha. E a ideia dessa mulher que trai o marido, porém, no fundo gosta dele um pouco. Condenável, porém humana. Eu acho que a atriz também, a Adriana Esteves, foi genial ali, sobre somar muito naquele papel, que ela trouxe essa humanidade para essa mulher crápula que era a Carminha. Eu acho que essa humanidade de uma vilã de televisão é que cativou as pessoas. As pessoas amavam Carminha, odiavam Carminha, amavam odiar Carminha, mas também simpatizavam com ela. Aí que está o mistério da coisa só. Essa nossa profissão é uma profissão muito encantadora, porque uma mulher com 30 anos de profissão como eu tenho hoje, eu penso e falo assim, ainda vou ter mais 50. E aí isso dá uma felicidade, porque ter uma trajetória já que eu me orgulho, que eu admiro, ter tido essa beleza também dessa... Eu tenho muito orgulho de vários personagens, mas a Carminha ter tido essa... Porque ele foi uma conjunção de fatores muito que fizeram o grande sucesso da novela e que levaram a eu estar naquela hora ali emprestando o meu, podendo fazer aquela personagem que se tornou icônica, isso me encanta e me enche de entusiasmo para todas as outras coisas que vêm pela frente. Eu sei que na época, há seis anos atrás agora falando, deu uma injeção de autoestima muito boa em mim, de me sentir capaz de pegar um touro grande. Vambora, vou conseguir domar esse touro. Eu sou capaz de, junto com a galera, dar a mão e acrescentar e ajudar para a gente fazer uma história bonita. Então isso me deu um gás muito grande para estar aí agora. Ela quer manipular você, ela fez isso, não estraga tudo o que você... Eu tive que atirar em você logo de uma vez. Atire. Atire. Mas não faça nada com essa criança. Atire, vá. Espere para você ver o que vai acontecer com você e com sua família. Espere. Estimulidade, Jair... Estimulidade. 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 E, já tenho medo de dar. Estimulidade. Laureta, de Segundo o Sol, João Emanuel Carneiro vai para o meu coração também. Grudada no meu coração. Aí foi uma surpresa, porque a segunda novela, minha com ele, eu o imaginaria e estaria numa novela dele a hora que ele me convidasse, pela linda parceria que a gente teve em Avenida Brasil. Mas eu não imaginava que seria um outro sucesso. E foi. A Laureta foi. Para mim foi. Acho que para o João também ele ficou feliz. Uma novela absolutamente solar, com personagens riquíssimos, ótimos, como é, como é sempre o trabalho dele, dirigido pelo Denis Carvalho, que somou muito a obra de João, que estava encantado com a novela também, encantado com aquela Bahia na vida dele. E eu me encantei muito por Laureta.